Bem-vindos ao Vê de Barbário, de eu falar com vocês sobre janeiro, do Sara Gagliardo. Bom, pessoal, janeiro foi enviado pra mim pela editora Moinhos e tem tradução do espanhol de Alain Maria Vasconcelos. É muito interessante ver esse movimento de recuperação de algumas autoras latino-americanas, principalmente no Brasil, né, porque na América Latina esses livros, por mais que não publicados no país, circulam um pouco mais do que aqui, que precisa de tradução. A Sara Gagliardo é uma autora que já tem publicações há mais de 70 anos, esse é o primeiro livro dela. O livro dela estreia, publicado em 58, se não me engano. E o mais interessante é que ela passou anos sem ser publicada, mesmo na Argentina, de onde ela vem, né, onde ela nasceu e publicou seus livros. E aí, alguns anos depois, a gente teve uma lista do Ricardo Piglia, que então faz uma biblioteca básica argentina, e entre esses nomes está o Sara Gagliardo. Apesar de muitas pessoas apontarem isso como o motivo pela recuperação da Sara Gagliardo, ainda assim existe um grande lapso entre o momento que o Piglia diz isso e o momento em que ela realmente começa a ser publicada no Brasil. E talvez porque, além disso, tenha tido a união dessa indicação do Piglia, a ideia de recuperação histórica dessas mulheres latino-americanas. E é muito interessante quando a gente tem a oportunidade de conhecer a publicação dessas mulheres, porque nos surpreende. Quando a Sara escreve em janeiro, ela tem 23 anos, e a protagonista que ela apresenta pra gente, a Nefer, tem 16. E aí, ela vai contar pra gente uma história que me parece muito à frente do seu tempo e de sua idade, abordar tais questões num livro, e um livro de estreia. O que mostra também a coragem da Sara de enfrentar toda a sociedade pra fazer essa publicação. A Nefer, então, é uma garota que, logo no início do livro, a gente descobre que tá grávida, e que ela tá grávida de uma violência, né? Ela passou por uma violência sexual e acabou engravidando. E ela passa, a grande parte do livro, pensando como vai ser quando descobrirem, como contar, o que vão achar dela quando isso acontecer. Então, ela tá antecipando, em alguns anos ali, debates que ainda são feitos hoje em dia, sobre o que significa uma mulher que é violentada, quais são os direitos, o que pode fazer essa mulher, por exemplo, com o filho. A questão da possibilidade de interrupção da gravidez, ela é brevemente considerada pela Nefer. Ela visita ali a bruxa do povoado, e enquanto ela tá ali, tem uma outra mulher sendo cuidada por ela, e nesse momento, ela tá bastante abalada, porque ela tá tendo enjoos, né? Ela é muito nova pra engravidar aos 16 anos. O próprio corpo, apesar da menstruação, não tá forte pra isso. E ela tem enjoos, ela tem tonturas por causa do sol. E ela conta, então, que ela vai de cavalo até essa casa, e aí ela fica tonta por causa do sol. Ela conversa com um garoto na entrada da propriedade, e ela não tá ouvindo direito, porque ela tá tonta. E quando ela entra, ela é inundada desses barulhos, dessa garota que tá também ali com o seu bebê, e aí ela fica com medo, e ela meio que foge. O que é muito curioso, porque, assim, a gente tem a Nefer, que é a filha de uma família trabalhadora. Então, ela faz referência aos patrões, ela vai visitar, ela ganha uma roupa que a patroa deu, que todo mundo acha, mil maravilhas, porque olha como é bolazinha a patroa e tal. E aí, quando ela vai visitar essa bruxa, talvez seja a única pessoa ali que tá falando com ela de uma forma horizontal. A bruxa, né, que nada mais é do que uma curandeira da região, ela é a única pessoa que pergunta como ela se sente, o que ela tem, se ela precisa de alguma coisa. Mas ela fica tão alibriada, e talvez um pouco, assim, é interessante, porque ela recorre à bruxa, ela conhece essa mulher, mas ela acha que, por nunca ter passado por essa situação em específico, fica bastante assustada. E aí, ela foge, e você vê que tem, talvez, ali uma influência do que é o social, em cima do que acontece com essa mulher, do que dizem dessa mulher, e aí, o que minimamente ela acha que viu, porque os elementos subjetivos contribuem para uma narrativa que ela já ouviu a respeito do que essa mulher faz ali na casa dela. Mas isso também é o que ela tá sujeita. Ela tá sujeita a esse tribunal social, por causa da gravidez, tudo que se passou, né. Então, é muito interessante ver como ela não consegue reconhecer a sua igual quando ela encontra. Também é muito interessante a ambientação que a Sarah Galhardo faz aqui. Eu sei que, mais pra frente, na obra dela, ela vai ter experimentações de linguagem. O primeiro livro dela que vai ser publicado no Brasil foi o E.C. Ruaz, publicado pela Relicara, tem uma capa lindíssima que eu tenho aqui em casa, inclusive, e pretendo ler, né, mais pra frente. E eu achei interessante, porque eu falei assim, ah, legal ler O Janeiro, que é o primeiro, porque eu conheço as temáticas da autora, conheço um pouquinho o que importa pra ela, e depois a gente passa pra isso com a experimentação de linguagem. Só que aqui, nesse primeiro livro, ela já manda muito bem na ambientação que ela faz da história. Principalmente porque eu acho que ela consegue puxar dessa ambientação o ritmo que a história vai ter. Então, a gente tem essa lentidão do cavalo caminhando, a gente sente esse sol na cabeça dela, que deixa ela tonta, que deixa ela molenga. A gente, ela vai no açougue, ela consegue passar essa ideia de náusea dos animais ali, principalmente pra mim, mas acho que mesmo sem ser vegetariano, você entende aquele dia que você tá com um estômago mais frágil, às vezes quando você tá de jejum e você passa por um açougue. Então, ela consegue trazer muito bem esses elementos de sentido pra ambientação, e ela consegue construir o andar do livro, então, o ritmo do livro, de acordo com esse ritmo, que ele é muito rural. É uma novela, praticamente, bastante curta, com uma história central, tem 93 páginas, mas, assim, ela não é de acontecimentos incríveis, esplendorosos, não tem um ritmo rápido, mas tem essa relação com a sociedade colocada o tempo inteiro, e essa ambientação que nos faz, de alguma forma, eu acho, a organicidade dessa ambientação faz com que a gente se sinta confortáveis nessa leitura, porque faz com que a gente sinta o que tá acontecendo com ela, né, com que a gente aceite o ritmo que tá sendo nos imposto pela própria escrita da Sara. Então, eu já acho que ela começa muito promissora, realmente, é uma pena que a gente tenha demorado tanto pra ter a Sara Gadiardo com a gente aqui no Brasil. Se vocês gostaram desse livro, eu queria lembrar vocês que vocês têm 15% de desconto no site da Moinhos usando o cupom B de Barbary. Ele vale pra qualquer livro do catálogo, não só janeiro, desde que não seja um livro que já tá em pré-venda ou outro tipo de promoção. Então, aproveitem. E, agora, eu acho que é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um livro que eu recomendo, realmente, que vocês leiam, é bastante encantador, de diversas maneiras, mas mandam um beijo também pro vídeo do Latina Leitura lá no Instagram. Ele leu comigo, a gente foi trucando ideias, então, vou deixar também o perfil dele aqui embaixo, a resenha dele, pra vocês poderem dar uma olhada. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, clicar na malha com o meu rosto, caso vocês não estejam inscritos ainda. Você recebe todo o conteúdo que eu produzo no feed, se você se inscrever. Vocês também ajudam muito o B de Barbary quando deixam os likes, porque isso ajuda a divulgar o vídeo aqui na plataforma. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.